Olá Brasil, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Vamos lá meu povo, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Olha, tem o nosso WhatsApp, já colocando na tela, que é o 991, é, olha lá, isso, vamos lá, vamos recapitular aqui, né, 997824426, é o WhatsApp do povo para você interagir, tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, eu vou começar a falar aqui do Bazar Especial das Mães, que a paróquia Nossa Senhora Aparecida estará realizando no dia de hoje, hein? Isso mesmo. Só que num horário diferenciado especial, é especial das mães, então teremos também o Bazar Especial, um horário especial. Uma da tarde, vai começar a partir da uma hora da tarde, o Bazar da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com peças novas, seminovas, a partir de um real, dois, três reais, tá? São peças bem baratinhas, como calçados, né, tecidos, tem roupas para criança também, viu gente? É, blusinhas, então não perca, paróquia Aparecida, aqui na Vila Aparecida, em Santa Bárbara do Oeste, esse Bazar Especial, hein? Então da uma da tarde até às cinco horas, você é o nosso convidado, é, a paróquia, a comunidade convidando a todos vocês, tá bom? E aguardem, vem aí as festividades de Santa Rita, da Capela Santa Rita, que faz parte da paróquia Aparecida. Olha, uma pessoa teve que dar explicações na Delegacia Porte Legal de Arma de Fogo, foi no bairro 31 de Março, né, a posse irregular de arma de fogo, olha, a arma foi apreendida nesta última madrugada, no bairro 31 de Março, uma e meia, hein? A Polícia Militar foi que atendeu a ocorrência, um veículo Uno Verde, em alta velocidade, olha, foi acompanhado até a rua Petrônio Portela, onde o condutor de 42 anos foi abordado, um vigilante, hein? Na busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, porém, na busca no veículo, foi localizada uma pistola Taurus, calibre 9mm, alimentada com nove munições intactas, e também foi encontrado mais um carregador municiado com cinco munições intactas, totalizando 14 munições. Então, tá aí, ele foi levado para a Delegacia, onde foi arbitrado uma fiança no valor de R$ 1.320, sendo paga e o indiciado foi liberado, né? Esses carregadores, as munições, o revólver, né? A arma permaneceram apreendidos aqui na Delegacia de Santa Bárbara do Oeste. E faleceu nesta segunda-feira, ontem foi o velório, teve início às 10 horas da manhã, o velório da nossa querida Rainha do Roque. Ela faleceu aos 75 anos, eu tô falando da Rita Lee. Ela estava fazendo o tratamento, né, de um câncer, que ela descobriu em 2021. E, lamentavelmente, foi muito triste, né? Ontem, o velório aconteceu das 10 até o meio-dia, né, para populares, fãs, né, da cantora. E, no período da tarde, foi feito aí, né, o velório, o acompanhamento somente com os familiares. A nossa querida Rita Lee, que nos deixou nesta última segunda-feira. Estava tentando se recuperar, né, fazendo o tratamento, mas ela foi acolhida, recolhida por Deus, né? Agora, os fãs que acompanhavam o trabalho da Rita Lee, muitos estão até fazendo suas declarações nas redes sociais. Aliás, o nome da Rita Lee era para ser Bárbara, sabia? Porque o pai dela é aqui, de Santa Bárbara do Oeste, né? O pai de Rita Lee, aqui do interior de São Paulo. Rita Lee é o nome que é praticamente sinônimo de criatividade, rebeldia e independência feminina no rock brasileiro. Foi inspirada em uma santa, mas, por pouco, uma das maiores cantoras compositoras também da música brasileira. Que morreu na segunda-feira, não foi batizada com outra referência religiosa em homenagem à cidade onde o pai nasceu, aqui de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, né? Então, aquela descanso em paz, uma grande, né, cantora, um grande fenômeno da música, do rock brasileiro. Ela teve 75 anos, lutava contra o câncer, mas Deus não quis que ela ficasse sofrendo, né? E Deus não quer que ninguém sofra. Isso você pode ter absoluta certeza. Ponto final nesta edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. E amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV SB. Tchau! E amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB. E amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV CB.